Olá Brasil, tudo bem? Eu sou Alexi, eu sou francês. Você sempre sonha em viajar ao mundo, você acha que é impossível, você acha que não vai conseguir, então... Sou milionário que pode. Sou milionário que pode, só é coisa para rico. Se você acredita nisso, vamos te demonstrar o contrário. Nesse vídeo a Carol vou te explicar que é possível viajar ao mundo. Então, vamos lá? Vamos lá. Bom, gente, sou Alexi, eu sou francês, para quem não conhece, aqui é a Carol, minha esposa, carioca. Vou explicar rapidinho o que aconteceu. A gente fez um vídeo respondendo perguntas falando com o que a gente estava ganhando dinheiro. Então, eu expliquei do trabalho da Carol, que ela tem um projeto, ela ajuda brasileiros a viajar ao mundo com dinheiro, com pouco dinheiro, dá para fazer sim. E ela tem um projeto que vira a volta e agora eu vou dar uma ajuda para ela, porque está lançando o curso dela online. Um workshop, na verdade. Um workshop que fazia mais de um ano, que fazia só ao vivo. É, já foram 29 turmas ao vivo em São Paulo. Todas lotadas e agora... Mais de 400 pessoas que eu já ajudei. E agora está lançando online a parte de ontem. Então, estou divulgando, só que eu quero deixar para vocês entender como funcionar esse negócio. Já primeiro a gente viajou dois anos no mundo. Tchau, tchau. 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 Você vai sair? Não, fica com você. Bom, primeiro eu queria ressaltar, eu sei que estamos em um momento tenso, né? Por conta da crise do coronavírus, mas isso não impede a gente de sonhar, né? Aliás, sonhar vai ser o nosso combustível, para a gente superar tudo isso. E outra, em algum momento a vida vai voltar ao normal, nós poderemos voltar a viajar. Então, se você sonha em realizar uma longa viagem, se você não foi afetado financeiramente nesse momento, e se você está com tempo, talvez esse seja o momento perfeito para você se dedicar e começar a planejar a sua aventura. Eu sempre falo que para poder realizar uma longa viagem, o passo mais importante é o primeiro de todos, que é decidir, eu vou fazer. Quando você decidir, eu vou fazer, todas as células do teu corpo conspiram para fazer de fato o teu sonho acontecer. Quando você fica só dizendo, ah, não é para mim, ah, um dia... Não sai do lugar, gente. Não sai do lugar. E a viravolta, ela começou se especializando exatamente nisso, ajudando pessoas que queriam realizar longas viagens pelo mundo. Então, eu percebi que a maioria das pessoas deixavam de realizar esse sonho, nem pensavam em realizar esse sonho, por duas razões. Ou porque elas não tinham dinheiro, achavam que não tinha dinheiro para realizar, que era coisa de milionária e tudo mais. E o segundo deles é porque tudo parecia extremamente complicado. Parece inviável para a pessoa. Como que eu vou organizar isso? Como eu vou viabilizar? Parece muito difícil. Só para avisar, se você tem dinheiro para comprar um carro até 20 mil reais, você tem dinheiro para isso, então você tem dinheiro para viajar o mundo. Porque com 20 mil reais dá para viajar uma pessoa um ano, mais ou menos, pelo mundo, depende de para onde você vai. Um bom exemplo, a Liliane, que viajou pela Europa, que é um setor bem caro do mundo para viajar, e viajou quanto? Uns 10 meses com 18 mil reais, que ela economizou em alguns anos e viajou com essa grana. Na Europa, que é uma região. Na Europa, que é caro. Então assim, a primeira coisa que eu queria dizer, tem muitos vídeos no canal da Viravolta, de uma categoria chamada Histórias de Viajantes, uma playlist, que tem histórias de vários viajantes brasileiros que provam que é possível viajar com qualquer orçamento. Então você vai ver lá histórias de todos os tipos que você imaginar, estilos de viagem completamente diferentes, pessoas com histórias diferentes, que conseguiram realizar essa viagem dentro da realidade financeira deles. Então eu sempre falo, sim, você pode viajar o mundo com menos do preço de um carro. Mas obviamente, para isso, a gente precisa se organizar financeiramente. Antes. Exatamente. É por isso que eu falo, você não deixa para pensar no sonho quando você quer realizar o sonho. Você começa a pensar no sonho muito antes. Aliás, a gente economizou quanto tempo para essa viagem? Dois anos. Economizando de verdade, gente. Focado com metas a cumprir, metas todo mês, conferindo metas todo mês. Então, se você vai começar a colocar o tempenho no teu sonho agora, é para realizar daqui a um, dois, três anos. E é por isso que a gente precisa começar a falar disso o quanto antes. Se não, você não faz nunca. Então, o workshop Tire Seu Sabático, que é esse workshop que eu já venho há anos realizando, ajudando vários brasileiros e que agora tem online, ele ajuda a pessoa de três formas. Ele ajuda a pessoa, em toda a organização financeira, no planejamento financeiro dela, para ela entender aonde e como ela consegue a grana para ela realizar a viagem, qual o fôlego dela, em quanto tempo ela consegue e quais as alternativas que ela pode ter para conseguir e ter injeção de dinheiro para poder realizar essa viagem. Dois. Ela te ajuda em todo o planejamento da viagem. Mesmo que você não tenha a menor ideia do que você faria, ela vai te ajudar do zero, passo a passo, no planejamento de uma viagem, que ela vai ser totalmente personalizada, conforme o teu estilo de viajante, conforme os objetivos da tua viagem e conforme a tua realidade financeira. E três. Ela vai ajudar muito a abrir a tua mente para novas possibilidades e formas de viajar, e formas de realizar seu sonho como você nunca nem imaginou antes. E ela vai ajudar a quebrar todos os receios que você tem, receios, paradigmas, para te deixar mais encorajado e mais motivado para poder realizar o teu sonho. Eu confesso que eu fiquei muito na dúvida se eu lançava o curso mesmo durante a crise ou não, mas eu fiquei pensando, poxa, tem pessoas que estão interessadas em fazer, que podem fazer nesse momento, que estão com um tempo para fazer. Então por que não aproveitar? É um tempo que você não tem de distração com outras coisas, que você pode estar 100% focado para fazer uma imersão e realizar o planejamento do teu sonho. Porque na hora que você começar a fazer o workshop de direção sabático, você vai tangibilizar o sonho. Vai ficar muito claro para você que é possível. E você vai ficar, cara, é possível, eu consigo fazer. E isso é o mais foda do workshop, assim, é muito legal. Porque eu via em todas as turmas físicas a excitação de todo mundo no domingo, no final do dia do domingo, da pessoa ali ver na cara dela, cara, eu consigo fazer, dá para fazer, é possível. E eu sempre tive aluno, gente, de todos os orçamentos. O meu aluno de orçamento mais baixo que eu já tive era 9 mil reais. Eu já ajudei gente com mais de 100 mil, eu já ajudei gente com 300 mil reais, eu já ajudei gente com 20 mil, com 30 mil, gente com toda a realidade que você possa imaginar. Mas eu garanto que 35%, 40% das pessoas que vem fazer o workshop da Viravolta, não são ricos. Não são ricos. Eles estão pretendendo viajar com 30 mil reais ou menos, e eles não tem o dinheiro guardado ainda quando eles vão lá. Aliás, pelo mundo, quando a gente viaja, fica em hostel, em todo lugar, a gente não encontra ricos. Não, a gente encontra bastante gente com pouca grana, e que faz fazer acontecer, e a maioria dos ricos a gente nem encontra eles. Eles estão em risos, tiram um segredo. Até porque a gente não tem dinheiro para encontrar os ricos, entendeu? A gente viaja de um jeito que a gente nem esbarra com os ricos, não dá. E viajar o mundo mudou na sua vida, certamente, mudou no seu jeito de pensar, de fazer as coisas. É uma experiência de vida maravilhosa, que podia mudar tudo. Se a gente tinha encontrado uma Carol antes de viajar, a gente ia economizar muito dinheiro nessa viagem. Porque a gente aprendeu na raça, assim. A gente aprendeu na raça. E depois de seis meses, a gente se ligou, até que no segundo ano de viagem, a gente gastou nem metade do primeiro para entender o negócio, né? Porque a gente aprendeu muita coisa na viagem. E hoje é isso que a Carol está falando, repassando isso tudo para vocês. E pelo caso, vocês podem ver no site dela, aliás, a gente vai botar tudo aqui na descrição. E a galera está amando muita gente, cada vez mais. Sem pagar propaganda, a Carol conseguiu encher todas as turmas do ano inteiro, sem gastar um centavo. E sabe o que eu acho mais legal? Todos os produtos da Viravolta, eles têm uma pegada de reflexão e de mergulho dentro da gente, assim. De reflexão humana, que faz você requestionar muita coisa na tua vida. Todos os produtos da Viravolta têm, têm essa pegada. Porque eu acho que esse mergulho dentro da gente é muito importante. Para a gente se reconectar com o que é mais importante para a gente. E jogar essa energia que vem de dentro para fora. Porque, geralmente, a gente está sendo influenciado por toda a energia externa. E deixando essa energia externa influenciar a gente para dentro. A gente devia fazer o oposto. Então, eu foco muito nessa parte de autoconhecimento e de reflexão do que faz mais sentido para você. Para que você jogue nos teus projetos de vida a energia que faz sentido para você. Para você se apropriar do teu sonho e realizar ele da forma que é mais maravilhosa para você, independente de todo o resto. Não só viajar e fazer turismo e gastar dinheiro e voltar para casa. Não é isso o negócio. É viajar com sentido. Sentido. Para se transformar. Para mudar a vida, para se transformar. A vira-volta fala de viagens transformadoras. Então, tudo que eu falar na vira-volta vai ter esse viés da transformação em viagens. Independente de qualquer coisa, eu já acho que o workshop tem um impacto na tua mudança de olhar para a vida. Que é muito legal. Muito legal. Todos os depoimentos dos alunos que eu tenho são maravilhosos. São muito legais. E eu fico muito feliz da forma como eu contribuí para a vida dessas pessoas. E vou ficar muito feliz. Continuar ajudando. Mesmo que eu não esteja mais fisicamente em São Paulo para fazer. Mas continuar ajudando. Agora online, você pode fazer no conforto da tua casa. E ainda tem uma consultoria de 40 minutos incluída com o viajante Júlio Furquim. Que viajou 3 anos pelo mundo. É ele que faz o workshop em São Paulo atualmente. Quer dizer, está parado agora, mas vai voltar uma hora. E é ele que faz a consultoria privada de 40 minutos. Que é maravilhosa. É maravilhosa. Essa troca é muito importante. Mas, eu quero dizer também que mesmo que você não sonhe... Ela fala muito minha esposa, gente. Mesmo que você não sonhe em viajar o mundo por longo prazo. Um, dois anos. Mas que você queira muito viajar e você está frustrado porque não consegue viajar. Porque o dólar está muito alto. Porque você acha que é só para quem é rico viajar. Eu tenho um outro curso que chama Mente de Viajante. Que ele serve para qualquer tipo de viagem. Mesmo de férias de final de semana. Que ele ajuda a desmistificar isso. De que só quem tem dinheiro pode viajar. Ele já está online nisso. Esse já está. Já tem 160 alunos lá atualmente que estão fazendo. O workshop está online agora. É a primeira turma. Então assim ó. O Mente de Viajante. Ele vai te ajudar de três formas também. Ele vai te ajudar na tua organização financeira. Para você mudar o seu comportamento com dinheiro. E se organizar melhor para conseguir grana. Para realizar sessões de viagem. De férias mesmo. Ele vai abrir tua mente. Mudar o teu olhar sobre a forma de viajar. Para te mostrar uma forma de viajar mais significativa. E mais transformadora para a tua vida. E ele vai te ensinar todas as técnicas passo a passo. Para você aprender a viajar com qualquer orçamento. Não precisa gastar muito para poder viajar. Então eu consigo ajudar. Tanto quem quer realizar uma longa viagem. Tanto quem quer realizar a viagem de férias. E está desestimulado, desacreditado. Ou achando que está muito difícil. E também ela tem uma palestra inspiracional. É barato. Você pode ver. É uma palestra que ela fez em vários estados do Brasil. A viagem transformou minha vida. É sobre nossa história. É sobre abrir a mente. Sobre essa jornada. Exatamente. Quando eu fiz a minha longa viagem. Que mudou minha vida completamente. E essa palestra também está online. Podem ver. Também tem o site dela. Tem um monte de artigos. E de coisa de ajuda. Que era tudo de graça no site. Que eu vou deixar aqui. E também. Esse é o canal. Vira a volta. Vira a volta. Vira a volta ao canal. Você não sabe tudo. Eu não sei todo. Então eu vou deixar você falar. Não. Não sai namorar. Fica aqui. Estou expulso já. Do meu canal. Gente. A palestra é muito linda. E ela não serve só para quem sonha em viajar o mundo. Ela serve para qualquer pessoa que queira realizar um sonho. Ela é muito linda. De verdade. E tem o curso do mindset financeiro. Que é só para quem quer ajuda para se organizar financeiramente. E mudar o comportamento do curso do dinheiro. Quanta coisa. A crise do coronavírus. Ela é muito drástica. Ela vai impactar a vida de muita gente de forma negativa. Mas ela é também uma oportunidade. Uma oportunidade para mudar o nosso olhar. E a forma como a gente atua com o nosso dinheiro. Então ela tem os dois lados. E eu acho que ela pode ser um alerta que vai fazer a gente repensar. Então tem o curso do mindset financeiro também. Que ajuda as pessoas a se organizarem. Se planejarem financeiramente na vida delas. Que serve para realizar qualquer sonho. Não precisa ser sonho de viagem. E a gente fez esse vídeo gente. Super improvisado. Agora de última hora. Porque eu decidi que. Todas as vendas que eu fizesse. Até o dia 30 de abril. Eu ia doar 15% do lucro. Para aquele projeto Ação da Cidadania. Que está atuando muito pesado em 21 estados. Para ajudar a salvar muitas pessoas. Que iam morrer de fome por causa da crise. E assim. Quanto antes eu arrecadar esse dinheiro melhor. Porque as pessoas estão de urgência. Para poder resolver o problema delas. Quem está sofrendo muito com a crise. Participando dessa primeira turma de workshop. Você vai ajudar também essa associação. Porque Carol. Além de já participar de uma ação. Que é o Water is Life. Que é o Water is Life. Ajudando pessoas que estão com falta de água. Do lucro da Carol. Vai para essa associação. Agora vai ajudar essa outra associação. Para o lançamento agora. Sim. Então participe. Não consigo ignorar que tem muita gente. Que está passando muita necessidade agora. E eu queria partilhar os frutos da vira-volta. Com quem mais precisa. Mas eu também fiz. Para quem está ruim de grana agora. Eu fiz algumas opções. Vocês vão ver lá na hora que eu deixar o link aqui. Para quem está ruim de grana. Conseguir fazer os meus cursos mesmo assim. Então eu dou opções de valores diferentes. A pessoa escolhe o quanto ela quer pagar. Cada curso tem uma metodologia de preço diferente. E eu confio nas pessoas. Eu acredito que você vai escolher a opção. Que cabe no teu orçamento. E assim todo mundo contribui para vira-volta prosperar. E eu ajudo quem mais precisa. É um conceito de colaboratividade. Isso. Então agora acho que vocês estão sabendo. As dúvidas estão tiradas. Não dava para responder as pessoas. Cada um. Porque é muita informação. Eu precisava divulgar o trabalho da minha esposa. Porque estamos ajudando pessoas a mudar de vida. Eu acho também isso lindo. De poder fazer isso. E é mais uma coisa. Eu tenho um canal vira-volta. Onde ela faz também vídeos inspiracionais. É isso. Também. Inspiradores. Podem se inscrever lá e entrar. E eu acho que é isso. Talvez você não tenha interesse. Mas se você conhece pessoas interessadas a viajar o mundo. Fazer uma coisa assim. Lindo da vida. Por favor. Compartilhe esse vídeo para eles. Na rede social. No Youtube. Enfim. Compartilhe por favor. Tá bom? É isso gente. Obrigada. Eu espero que eu te ajude a continuar sonhando. Mesmo com todas essas adversidades. E espero poder ajudar as pessoas que mais estão precisando nesse momento. Biso.